Bom dia, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade pela liberdade do ex-deputado estadual José Riva. O ex-parlamentar foi preso acusado de comandar um esquema de desvio de dinheiro por meio de processos fraudulentos de compras para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Riva ficou mais de quatro meses preso no centro de custódia de Cuiabá. Depois de quatro meses preso, José Riva conseguiu um habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal que acatou as elegações da defesa sobre a ilegalidade de sua prisão por não representar ameaça à sociedade. Vários pedidos foram negados em todas as instâncias da Justiça, inclusive no STF, desde a prisão José Riva, em 21 de fevereiro desse ano. O ex-deputado é acusado pelo Ministério Público de Mato Grosso de ser o coordenador e mentor de um esquema que causou 62 milhões de reais de prejuízos aos cofres da Assembleia Legislativa. A investigação do grupo que combate a corrupção descobriu o processo licitatório com fraude em compras de material de expediente e equipamentos de informática para a Assembleia. O crime teria ocorrido durante a permanência de José Riva como presidente do poder. O habeas corpus foi votado por unanimidade pela segunda turma do STF, que garantiu a liberdade do ex-deputado. A expectativa da defesa, no entanto, era agilizar a chegada do Alvará até o centro de custódia, onde Riva permanecia preso até o início da noite. O Supremo saiu, a decisão já saiu, mas a gente ainda não recebeu a decisão, vai vir para a juíza e aí vem o oficial de justiça de plantão para poder cumprir. O senhor tem expectativa de que ele ganhe a liberdade ainda hoje? O Supremo já determinou, só falta cumprir agora. Tem que cumprir a decisão judicial. Obrigado. Obrigado.